Música Portal de Morelândia Notícias 20 municípios entram na folha do mês de agosto do Garantia Safra Na lista Granito, Serrita, Morelândia e Santa Cruz Um total de 20 municípios entrou na folha do mês de agosto do programa Garantia Safra 2003 sobre 2014 As cidades beneficiadas são Cabrobó, Afrânio, Carnalbeira da Penha, Dormentes, Floresta, Granito, Ibimerim, Iguaraci, Engazeira, Itapetim, Lagoa Grande, Mirandiba, Petrolândia, Morelândia, Petrolina, Salgueiro, Terra Nova, Sertânia, Serrita e Santa Cruz O programa Garantia Safra é um seguro para os agricultores familiares com renda familiar mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo A ação garante uma renda mínima para as famílias que perderam suas safras por conta de diversos fatores Informações Blog Romulo Lima Notícia Renata Campos Renata Campos pede que achem a aliança do marido Eduardo nos destroços do avião Renata Campos, viúva de Eduardo, manifestou a esperança de que as buscas no local da tragédia não sejam encerradas até que os bombeiros localizem a aliança do marido A revelação está na coluna painel, da Folha de São Paulo Notícias Cidades permanecem em situação de emergência por estiagem no Sertão No relatório de julho da Conciple, constam são 56 cidades do Sertão.Município são atendidos pela Operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro Cerca de 58 cidades do Sertão de Pernambuco permanecem em situação de emergência Segundo o relatório divulgado pela Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambucano, Codesipei, no mês de julho, os municípios estão com os níveis hídricos abaixo das condições satisfatórias, em decorrência dos efeitos da estiagem Entre cidades nessas condições estão Afrânio, Araripina, Belém de São Francisco Bodocó, Cabrobó, Cedro, Dormentes, Exô, Granito, Ipubi, Lagoa Grande, Morelândia, Orocó, Parnamerim, Petrolina, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, Serrita, Terra Nova e Trindade mais 36 cidades pernambucanas No caso do Sertão, encontra-se em vigor até 19 de outubro de 2014, o Decreto Estadual em Ordinal Masculino 40.647, de 22 de abril, de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado, DOE, de 23 de abril de 2014 São 571.692 pessoas afetadas com a seca no sertão, distribuídas nos 56 municípios Para conter os efeitos do fenômeno natural, as cidades estão sendo atendidas pela Operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro A iniciativa é importante para que não haja interrupção dos programas sociais e da assistência humanitária, desenvolvidas tanto pelo Governo do Estado, como pelo Governo Federal A medida acelera o reconhecimento pelo Governo Federal, o que permite aos municípios terem acesso a programas como Bolsa Estiagem, Garantia Safra, Chapéu de Palha Estiagem permitindo às pessoas poderem comprar o alimento de sua escolha, além de movimentar a economia das cidades Em Pernambuco, 1.291,185 milhão pessoas são afetadas pela estiagem São 258.237 mil famílias atingiadas e um total de 124 cidades Contabilizando o sertão e a greste pernambucano, sendo 121 reconhecidos pelo Governo Federal Do G1 Petrolina Do G1 Petrolina